Com a Válio, substitua o seu elemento filtrante de óleo facilmente. Para substituir o filtro de óleo, necessita trapos, luvas, produto de limpeza, chave dinamométrica, bandeja recolhedora, funil, filtro novo, junta de drenagem, junta de estanqueidade do filtro, 5 litros de óleo recomendado. Suba o veículo ao elevador, acione o travão de mão. Deixe esfriar o motor uns 30 minutos. O óleo quente drena mais facilmente. Levante o capô e localize o local do filtro no compartimento do motor. Abrir o tampão de óleo do motor. Retire o tampão do cárter para esvaziar o óleo usado na bandeja recolhedora. Desenrosque a tampa do filtro com a chave dinamométrica. Retire-o todo e deixe-o sobre o trapo para evitar que se derrame o óleo. Substitua a junta e ou o tampão de drenagem e volte a apertar o conjunto. Lubrifique as juntas do novo filtro. Não utilizar massas. Substitua a junta da tampa por uma nova. Encaixe o novo filtro na tampa. Enrosque manualmente a tampa no suporte. Finalize e aperte com a chave dinamométrica. Enche o cárter com pelo menos 4 litros de óleo e verifique o indicador de nível. Ligue o veículo e assegure-se de que não haja fugas a nível da tampa ou do tampão de drenagem. Deixe repousar 10 minutos e encha com óleo se for necessário até alcançar o nível máximo no indicador. Não coloque o seu filtro de óleo usado no lixo. Léve-o junto com o óleo usado a locais de recolha de óleos. A Válio recomenda-a substituir o seu filtro a cada substituição de óleo, aos 15 mil quilómetros ou pelo menos uma vez ao ano, seguindo a recomendação do fabricante. A Válio recomenda-a substituir o seu filtro de óleo usado no lixo 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 de óleo usado no